E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira. Hoje eu vou ensinar para você como usar a Tormicina, para que serve em galinhas especificamente e qual dosagem usar, que é o principal de tudo. Uma medicação, por boa que seja, se você não usa ela na dosagem correta, você pode se prejudicar, o animal aí pode ter sérios danos e hoje a gente vai aprender de forma certa, levando em conta a bula do produto, como usar a Tormicina e eu vou explicar para vocês a dosagem correta. Então esse produto aqui pessoal, ele é praticamente uma Terramicina, só que é para galinhas, é específico para galinhas, na bula, aqui no frasco, e na bula tem as especificações para galinhas. Vou mostrar aqui para vocês, não vou ler porque eu vou explicar isso aqui de forma mais simples e direta, mas ela tem como usar aqui para aves, tá bom? Para aves aqui, ela tem para aves. Daí, eu vou explicar para vocês, porque por falta de informação, tem muita gente que pode estar usando o produto de forma errada e esse é o intuito do vídeo hoje, ensinar a usar de forma correta. Então a Tormicina para galinhas, primeiramente pessoal, não vai servir em muitos casos, em muitos casos, ah, a galinha está com perna bamba, a galinha está com isso, não serve. Tormicina, tanto quanto a Terramicina, a diferença é que essa aqui, ela vem a dosagem na bula, certinho. Ela vai servir para o tratamento de boba aviária. É específico, na bula deixa claro isso, que ela é para o tratamento de boba aviária. Assim também como é para galinhas que estão com sintoma de infecção respiratória crônica. Então se tua galinha está com a coreza, se tua galinha está com algum problema crônico respiratório, você vai usar a Tormicina 100. Para outras coisas, não adianta. Você pode estar dando tiro no pé, é super dosando o organismo das tuas galinhas por falta de manejo correto da Tormicina 100, que é específico entre ela e a Terramicina. Eu prefiro ela, por isso a concentração também é mais simples de você adicionar na seringa. Quem aí não tem muita prática e usa a seringa de insulina, a Terramicina é bem complicada. Essa daqui, ela já é mais fácil de você adicionar na agulha de insulina. Aproveita que o vídeo está muito top e já vai se inscrevendo no canal aqui abaixo. Clica no sininho da notificação e ativa todas as notificações. Assim o YouTube, toda vez que a gente lançar algum vídeo, ele vai enviar para você e você não vai perder nenhum conteúdo do nosso canal. Como eu já tenho prática, eu uso a agulha normal. Lembrando que a agulha tem que ser sempre descartável. Muita gente confunde e às vezes tem prejuízo pelo fato de pega uma agulha e aplica a injeção agora na galinha. Amanhã ou depois da manhã, 15 dias depois, vai usar mesmo a seringa. Isso aí parece bobeira, mas é uma das maiores formas de você estar transmitindo doença de uma galinha para a outra. Você vai dar injeção em uma galinha, ela tem tal problema e você vai dar na outra, talvez até para prevenir, às vezes tem gente que dá, se essa daqui está, aquela outra estava junta, então eu vou prevenir. E às vezes não estava e acaba que você mesmo vai estar transmitindo o problema de uma galinha para a outra. Uma agulha dessa aqui custa R$1,50, R$1,20, depende do lugar. E a de insulina custa R$0,60. Tem lugar que a gente encontra até de R$0,40 a agulha de insulina. Então dá para a gente comprar uma para cada ave, a não ser aí quem tem 100, 200, 300 aves, não vai usar produto injetável e vai optar por produto oral. Simbora! Agora Rodrigo, qual é a dosagem que eu devo usar da Tormicina 100? Primeiramente pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, essa aqui está lacrada. Então tirou isso aqui, a gente vai usar pessoal, fica atento a isso. Para simplificar para vocês, você vai usar 0,5 ml, 0,5 ml para aves de 2 kg. Uma ave de 4 kg você vai usar 1 ml. Um peru, por exemplo, que pesa 6 a 8 kg, você vai usar 2 ml. Então a bula deixa claro que, dependendo do problema da galinha, por exemplo, tratamento contra a boba aviária, a gente vai usar a dose dupla, que é 1 ml, até 1 ml, no caso, para uma ave de 2 kg. Tudo bem? Em caso aí, a maior dosagem que você vai dar é 1 ml para cada 2 kg, dependendo da gravidade da galinha. Mas, resumindo aqui, é 0,5 ml para cada 2 kg. Se o problema estiver grave, é 1 ml para cada 2 kg. Isso está na bula. Quando a gente compra uma medicação, o bom é a gente ficar atento à bula, que isso aí vem informações valiosas e a gente não precisa entrar Ah, fulano falou que era desse jeito, ciclano falou que era daquele jeito, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo. Então, contra fatos, não há argumento. O fabricante recomenda, a gente vai lá e faz, beleza? Essa 1 ml aqui, eu vou dar para uma galinha de 2 kg, que esteja com sintomas fracos, com sintomas simples de coriza, que seria a infecção respiratória, e sintomas fracos de boba aviária. Aí eu vou dar 0,5 ml. Ah, mas minha galinha está com sintoma muito forte de boba. Está muito forte. A única coisa que eu vou fazer, não apliquei a agulha em lugar nenhum, vou aqui, completar e botar 1 ml. Agora, isso aqui, em caso que esteja forte, muito forte, aí eu vou botar 1 ml aqui, para uma ave de 2 kg. Entendeu? Já a terra micina, você não pode fazer isso. A gente vai pegar, vou mostrar agora para vocês como é que aplica na ave. Vou pegar uma ave aqui que realmente precise, e vou aplicar, aplicar aqui para vocês verem a forma correta de fazer esse manejo. Então, eu estou com esse franguinho aqui, que ele necessita, realmente ele necessita, está com um probleminha respiratório, não crônico, mas está. Então, a tormicina vai servir bastante, nesse caso, e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a aplicação. Eu aplico até sozinho aqui, para vocês verem como não tem bicho de 7 cabeças aqui. Agora, essa ave aqui, ela não pesa 2 kg. Então, o que é que eu tenho que fazer? É, aves com menos de 2 kg, eu vou aplicar a metade de 1,5 ml. Eu não vou botar o remédio de volta, eu vou jogar aqui, infelizmente, porque eu não vou reutilizar a seringa. Então, eu vou baixando aqui, olha. Aqui, pessoal, eu vou até chegar a metade de 1,5 ml. Aqui, 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 olha. Essa é a quantidade para uma ave com menos de 2 kg. Eu vou pegar no peito da ave aqui, olha. Eu já ensinei, tem vídeo aí específico como você fazer isso. Eu vou deixar um link na descrição aqui, fica melhor. Porque esse aqui eu vou ser mais breve, para não ficar tão extenso, né? Aí, eu vou procurar o lugarzinho mais mole aqui no peito da ave. Às vezes, a gente tira até um pouco de pena, para facilitar, olha. Aí, eu aplico aqui, assim, olha. Simples. Devagar. E aqui, já era. Certo? Apliquei. Agora, solta. Geralmente, no outro dia, a ave já tem que mostrar alguma melhora. Esse medicamento é muito bom, muito bom. Eu uso nas minhas aves. E fica à vontade aí, quem quiser usar também. O intuito do vídeo foi realmente deixar claro qual a dosagem e quais casos específicos você usar a tormicina. Porque eu estava vendo algumas pessoas me buscando sobre informação, dizendo que tinha dado perramicina, tormicina, para a galinha que estava com perna bamba, para a galinha que estava isso, para a galinha que estava daquele jeito, para a galinha que tinha ficado cega. E, geralmente, não é para esses casos. Certo? Um forte abraço a todos vocês. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, que a gente vai estar aqui sempre tentando ajudar o máximo o criador de galinhas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.